Música 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 Nossa bela em game Música O SP aqui ta um a zero Aqui ta um a zero Aqui ta um a zero Caraca deixaram o ramo Ai carai, durou uns 10 segundos Aqui ta um a zero, aqui acabou Acho que eu vou voltar pra cama ali Lá pra 5 e meia Lá pra 5 e meia eu volto Perfeito, vai lá tudo Nossa mano, mas a T1 tem tudo MF, Rumble Se eles pegaram um Skarnerzinha agora Ou uma Liliazinha Que é gostoso O cara ta full banindo os bonecos esquisitos Banindo Smulder, Banindo Nasus, Banindo Vai Que é o Lucidia Bain Bons bando da T1 hein mano Leoninha que vai ser Alistar Alistarzinho do Queria Sim, Hell também Hell é bom esse jogo Hell com Yor é uma delicia Noc, noc é bom MF, Rumble Caraca, vai ficar bem legal essa side deles Site é boa também Bardinho Barde é bote mesmo Marciano cravou aqui Barde é bom Contra Zigão é bom Acho que essa linha é boa também É porque o que acontece galera Quando o cara pega Rumble O que acontece é que os dois eles se fedendo lá no bot O Rumble e os links Então os links de YMF no caso E os dois suportes vão dar uma passeada E qual que é o melhor suporte do jogo pra dar uma passeada? É o Bardão né Bardão, Bardão coloca o portal e sai correndo Acho que eles não ficam sem Sem making também Porque tem Knock, Rumble e Yoni Tá ligado? Eles conseguem fightar bem também Cara, eu gostei dessa camininha hein mano Pra mim os dois dresses tá bom hein mano Falar pra você que aquele Camille Ziggs Quark também É bem forte também Pô porque eu seria lunático Se você falasse que eu preferia a compra do showmaker velho Da Daewon Tá legal essa compra hein mano Camille Ziggs Eu sou fã de Camille Ziggs Tá? Sabe que eu vou te contar o fã A compra da T1 Ela é muito boa nos primeiros minutos né Principalmente por ter Rumble Geralmente o Ziggs é o boneco que ele gosta bastante da larva né E eu acho que eles não vão conseguir pegar a larva nesse jogo não hein mano O Rumble ele vai só passear topside no começo do jogo É Porque a Camille é boa nessa match mas demora muito velho Demora muito mano Mesmo Poder começar a ganhar do Rumble A menos que tá muito grande E swapzinho? Iverson Pô mas tá acontecendo swap todo jogo Ah toda vez isso cara Assim velho Covardes mano Pior que não teve um swap na final do CBLOL né Não tô muito lembrado pelo menos É Aqui acho que o povo não gosta tanto igual eles né A gente gosta mais do braço né galera A gente gosta muito da tática A gente gosta de bater cabeça mano É Eu acho que vai ser bom E vai ser bom pro jogo também A Rona voltar Aquela hora fez falta Em algumas situações Morreu? Será? Morreu Morreu legal Ah falando isso com a Leona Mas Caraca que Morrer é ruim velho Perder o Prince Perder o Prince contra a Leona e uma Alkaia É Ossada É esse Drake aí já foi Eles vão ter que ficar jogando pela larva né Acho que se ele não Ele conseguir jogar a match Não ficar morrendo o bot Por conta do mal Caio é tipo hoje Se perder esse jogo guys Se perder esse jogo é abalo É isso não Nem é guys Nem é É a T1 Tem um sempre perde o mesmo jogo O boneco com 95% de 100% de aparição 95% de ban É abalo Nossa Pior é que Se o Bardo Falar no chat ali Se o Bardo tá bem mesmo Esse combo de Camille e Ziggs Vai ser uma merda Vamos ver Olha que um foda Eita Nossa ele lutou bem viu A Camille Ai Morreu 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 legal o owner Onde que o owner gastou o escudo mano Não passa zero Pia que eu não vi mano O Guma também Faltou o reflexo do meu parceiro Zeus Faltou um pouquinho mesmo Não sei se ele tá meck não Pior que segunda-feira eu fui fazer as cartinhas né Ai tava rolando o rerun da LCK do ultimo jogo Eu abri a live assim mano Nossa senhora A Hacks debruçada na mesa O Lucas Ace com o celularzinho assim Cabisbaixo assim Só olhando assim A mensagem no celular Falei que isso galera Que clima hein Não mas Eu tava olhando o chat cara aí A gente tava olhando o chat No celular O chat né Tava olhando o chat É de olho fechado O Lucas Ace olhando o chat galera Ele tava assim ó Começou isso Começou isso Começou isso Tamo junto Nossa acho que aqui tá bom pra galinha hein Galinha não botei um Galinha não botei um Caramba Deixa eu morrer de Kunk Cadê Vamo aí meu mano Ele quer Boa play hein galera Boa play Tava Eu tava falando algo aqui Mas foi uma boa play hein velho Essa side Essa side deles é muito forte mano Tá louco Sim Tô falando galera Tem mais chances Se você aí do chat Pegar a Mestre Do fim da 6 Do que essa cabine fechar a Triforcer Vai demorar demais Vai demorar demais Vai demorar demais Você tá doido Você tá doido Isso Puxar de pegar a HBS Tem que fazer um esfercinho Tem que fazer lá mais Pra mim que no Discord aqui não tá Qualidade tão boa Tá rolando aí também Sim O meu também tá assim É As vezes dá uma Dá uma Dá uma bugadinha mesmo Gastaram os cooldowns Tudo no bot Vamo perder o Herald Eita porra Não tem E não Uuuu Morreu Nossa galera Triforce não vai sair Tô falando Tô falando Não viu né velho O Ncat trocou Cortou Cortou o cabelo mano Tá na régua mesmo É true Cara eu lembro Deixa eu ver o chat aqui Pera aí Caralho O chat foi uma loucura aqui velho Deixa eu ver Mano não aguentei velho Muito calor? É Tô com o Pijama da T1 também Rapaziada Pra dar sorte Legal hein Mano tá uma carinha de cinco jogos essa série aqui Eu tô falando Não fala isso Não fala isso Eu treino a um galera Treino a um Gente agora eu descobri o hack pra dormir Então pode ser cinco jogos mano Não tem problema Comecei a tomar Qual o hack pra dormir cedo né É Não é tipo Comecei a tomar melatonina mano Realmente pessoal É bom hein É roubado É Dormi mais que três horas na noite Ih o Paker pôs do hein Matou o King Matou o Paker Ah pô Cara a T1 toma muito alto que eu aqui não Pô agora parece que foi esquisito mesmo hein mano Aconteceu duas plays aí que foi esquisito aí mano Cara eu acho que eles poderiam ter guardado os cooldowns pra tentar fightar nos objetivos Tipo eles tão fightando bastante no aside pegando pickoff e tal Mas eles tão gastando muita coisa assim Acho que se eles jogam pra fightar no Harold ou Drake É mais de boa pra eles Eu acho que depois dessa kill aí e eles mataram os cara ali Eu acho que eles não deveriam ter forçado o top Acho que eles deveriam ter usado Tipo assim Eles tava ganhando as duas sides né Eles deveriam ter usado as vantagens das duas sides Pra poder mover mid e abrir mid e abrir mid do Ziggs Tá ligado Acho que esse TP aí dos Zeus aí no top E dar o final foi muito forçado mano Sim tô ruim mano Hum Ziggs Ela tem muita comendo barro guys Mano não é muito alto que eu não tô maluco de achar isso É um nó que Cara eu acho que sim É um bom escape É um bom escape Só olha o Dana Kirk já tá dando ai Mano Que isso Ai velho jurava que ele ia sair Eita o velho tá comendo Nossa Morreu morreu Guys Taisão mas que foi Nossa a Lucid jogou bem mano Cara aqui é um a zero primeiro jogo né Clássico guys tem um sem pé no primeiro jogo né Isso aqui pô Expected Quem nunca viu a T1 Já tá até preocupado né É Mas tá acostumado já Ver a gracinha dos Zeus Pô É impressão minha Ou se tá rolando Uma diferença na mid lane E eu não falo mal do velho Tá rolando Tá rolando galera Uma diferença na mid lane Mano Tá foda Apesar que o barro foi bom Me parece que a T1 consegue ganhar essa fight Mano Quero que tem isonias ainda Tem que ir direto aqui Não parece que a gente vai ganhar nenhum não 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 Cadê a ult do Nock Não tá Trollou o Spaw King Trollou nada Tá de boa Só segue não Ai boa ult do Rumble Eita porra Não Não Acho que dá T1 aqui não Meu Deus Não dá não Tá T1 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 Ah, levou T2, corta pra lá, tem que tomar cuidado com essa posição da Camille aí, cara. O cara que vai ser esse aqui, hein, galera. Vamos tentar roubar só, parece. Vamos achar. Será que o Warner roubou o suave, não? Se ele quiser jogar alguém? Nossa, deu-se, né? Eita vasqueira. Cadê o Toad? Véio, véio! Véio o Jugu! Véio o Jugu! Ah, é melhor suficiente? Ou é? Ah, é. Mas são dois, tá suave? Caralho, véio! Tu suave muito! Caralho! O pior que eu falei, né, galera. O cara só toma ult do Yoni de flash e ele estiver boscando. E o showman que ele estava boscando, galera. Fala do véio, né? Ele tava no escuro, será? Tava, tava. Tava com ult do Loki. Ah, ele tava no Zhonya's. No Zhonya's tomou fear. É. Isso aí é... É uma canalice mesmo, hein, galera. Que o cara tomou fear no meio dos olhos é esse culacinho mesmo. Esse Baron de novo. Os caras que gostam de começar Baron, hein, véio. Nossa senhora. Eu não sei de finalizar ou não. O Guardian tem o... É difícil também, mano. Tô já. Mas eles estão? Nossa. Tá jogando, hein, galera. Morre ou já o King? Morre ou já o King? Morre ou já o King? Caramba. Vai, cara. Vai, cara. Eita! Que isso? Vai, mano. Se morrer vai ser difícil, velho. Vai morrer. Vai morrer. Eita! Aí é foda, velho. Aí é foda. Aí é foda, galera. Aí é foda, galera. Aí é foda. Que isso é o Maker Phase, velho. Agora vai ser o T1. Agora é os Maker. Agora aí é foda, né? É foda. Ah, mano. Que foi isso, velho? Fechou até o Zonyas ali, mano. Completo. Eu falo, guys. LoL é matemática, mas existe o erro humano também, velho. Tem. Mas caralho. Mano, eu acho que o Flash... Matemática, mas não é tanto assim, né? É. Mano, eu acho que o Flash no mesmo lugar, ele é mais cheio do que o Flash na parede. Você bota até? Porque o Flash na parede, pelo menos você tava tentando. Esse Flash no lugar é foda, velho. Esse Flash aí no mesmo lugar, né? É tipo meu TP, galera. Pra vocês terem uma noção, velho. É tipo meu TP, é uma aspas muito foda, velho, sério. Olha lá, olha lá, olha lá. Porra, isso que é foda, velho. Caralho, o que ele fez? Tadinho, velho. Não, o pior ainda é o Mohan e o Lucid voltar, né? Não, o Lucid sair vivo, mas o Mohan era pra meter o pé e deixar o cara morrendo. É que eles tem que sartar aí, mano. São obrigados a sartar. Dá o risco de tirar a cabeça do bot ali, velho. Tem. Tá ruim pra cima, velho. Nesse ponto ela já mata o Rumble, né? Não, pai. Ela tá rindo, velho. Ah, ela tá rindo. Tem dano não. Mas é arriscada da jogação por causa do Doc, velho. Gente. Levou. Ah, agora eles sabem. Sim. E, ah... Essa é a Delangue. Cara, a Camille tá... Tá na side lá, tá nem lembrando. Ah, aqui o Rumble tem que parar mais na torre e rezar pra poder mandar ele. Acho que é difícil ele tomar dive também. Porque tem Zonias, tem ult, tem o Dragão de Montanha. O foda é só que eles vão perder a posição pro Elder, provavelmente. Porque a Camille tá constantemente procurando bots. E agora, todo mundo tem Flash Up. É bom. Foda que todo mundo tem Flash Up é ruim pra ter um, eu acho. Foda que tinha uma coisa maluca, velho. É um pouco o que eu falei lá, galera. Apesar do cara ter Camille, chega um ponto que não tem mais Team Fight, né? O jogo em... não. É, Split quer dizer. Hoje em dia, o jogo não acaba em Split, mano. É sempre Team Fight, mano. Sim. Padrão. Ih, achou legal, hein, Doggy. Eita. Ela foi longe do Notting. Ela foi. Que é isso, cara? Nossa, agora eu acho que foi esquisito, hein. Agora eu acho que ficou esquisito, hein, mano. O Nottingham já era um a menos, sem ult ele é dois a menos, né? O cara trocou a ult pelo E da Camille. Ele falou, Camille sem E, guys. Camille sem E. Camille não joga Fight. Camille não joga Fight, dudes. Pô, falta que foi só eu falar agora que não tem Split. Aí o Nottingham veio dessa porra, aí o Nottingham fez essa porra, daí agora vai ter Split, tá ligado? Vai, veio. Gastou. Pegou? Pegou, né? Caralho. Meu Deus, mano. Alguém volta, quase. Pegou uma base? Meu Deus, vou dribou o TP, vou dribou o TP. Ele limpou a Wave. Não tem Wave, não tem Wave. Não tem Wave, não tem Wave. Showman quer morrer ainda. Esparro. 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 Lá pra casa. Perdeu esse jogo ainda. Relaxa. O homem chegou. O homem chegou e ele veio pras cabeças, velho. Fechou. Eu falei, Sartorim. Ah, legal. Olha o doido. Eu falei, Sartorim. É, Sartorim. Conta a vitória antes da hora. Tem muito jogo, guys. Tem muito jogo. Eu falei e eu cravei. Cara, mas o Faker jogou muito, mano. Mas cadê o VAR, galera? Cadê o VAR, mano? Mano, esse Andrei foi bem mal jogado, hein, velho? Cadê o VAR, mano? Tem, tem. Muito mal jogado. Muito mal jogado. Mano, como é que um Quark seis itens... Quark, Maokai, Camille, Ziggs, full build... É, de flash 2. Eles resolvem flipar um Welder, nada a ver. Nem flipar, Guivar é um Welder pra tentar... Não é descizado, velho. Que parcialidade. Mano, cadê... Cadê o Tizinho do Maokai? Cadê a Camille, em vez de tentar dar GG, vir pelo flanco? Cadê, guys? Cadê? Mano, que ADK se apequenou nesse late game. Foi brincadeira, tá? Mano, MVP aqui é alguma, né? Pelo amor de Deus. O cara roubou um Drake. Deu várias ult boas. Segurou vários barons. Que ele é um Faker. O Faker, apesar da sala no começo, jogou bem, né? Depois, né? Ele tá me jogando na moral. Que bom. Respeitaram a vai do homem. Queria muito ver ele com essa vaizinha dele aí, mano. Ele é bom de vai, hein? Que é o Maokaizinho? Que é o Maokai? Maokai... E o quê? Maokai MF? Legal, legal. Maokai MF. Pode ser Maokai Cork. Pode ser Maokai Yon. Maokai Cork gosto. Eu gosto do Maokai Cork aqui, velho. Legal. Eu acho que vai ser o Nazão da Massa, velho. E esse Civil? O jogo Civil é bom pra jogar... Porque é muito bom contra a Nautilus, né, mano? É. É muito bom contra a Nautilus. É bom contra a Ivory também, porque a Ivory quer jogar front-front fight, assim, bloco, né? Sim, sim. Ele é muito bonito. Eu gostei mais dessa T1, guys. Pode me chamar de louco de novo, velho. Mas eu adoro Civil, velho. Eu odeio Civil. Nossa senhora. Cara, eu acho que contra a Ziggs é bom também, o Lucas da Estrada. Porque ela é legal. Ela tem uma frente pra bater ali. Ah, não. Esse jogo é bom. Eu só não gosto do Civil, no geral. Acho que tem que tomar cuidado só com a match up to mid aí. Porque a Tristana não pode sair de controle, né? Ela não pode nobalar. Sim. Aixs não sabe de nada além de firepar. Bom é tua, Another Heave. O Erie Game, ele não pode explodir, né? Porque Tristana e Ziggs pegar a larva, moio. Ai, caralho. Ai, tem um maluco no sandbox que ia... Queria levar ele pro team, né? Procadinho lá. Caralho, o que é isso? Caralho, o que é isso? Caralho, o que é isso? Que isso, cara? Mano, que que foi isso? Mano! Nossa senhora de eventos bem feia ali. Nossa, o cara era chapou um globo, viado. Chapou um globo, essa expressão nunca tinha visto, não. Chapou mesmo? Acho que ele só flashou o Q assim, aí ele tirou o flash dos leagues e ele não dá pra poder voltar mesmo. Não, não. O dar pra voltar foi suave, agora o Q ali no flash do nada foi sensito, não? Ele ia dar em sec, pô. Ele ia dar em sec, né? Acho que foi de boa, não. Acho que o Zeus ali deu flash pra poder pegar level 4, se não me engano. Ele deu W hit no mínimo que pegou o 4 e pulou. Assim, na prática ficou feia, né? A play, mas acho que foi do melhor jeito possível ali. Mano, eu acho que a primeira transmissão que você fez aqui com a gente tá aí. Tá elogiando pra caralho o Zeus. Enfim, que você não dá uma elogiada nele, né? Não tá merecendo. Ele não tá se ajudando, né? A cada jogo que passa, o Zeus fica mais próximo do The Shai, né? Tá virando The Shai, né? Mano, como é isso? Tem que morrer, fiado? Pô, o fake vai matar o Zeus. Nossa, que triste. Nossa, quase. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Assim, morre. Pô, como é que a bombinha explodiu do cara aí, mano? Teria sido muito engraçado. Não, se eu fosse eu assim vir, eu tinha explodido na bomba. Falei, velho. Falei. Ele deu o spell shield? Acho que não, acho que não. Acho que só não pegou mesmo. Mas se fosse a gente, pegaria, mano. Pegaria. Assim, o mundo ia fazer pegar, né? Sim. Mano, essa civi tá crescendo muito, não? Não vai pegar uma... Tem que conhecer pico-ban no Worlds? Pico-ban eu não sei, hein? Mas quem ele vai aparecer bastante, ele vai, né? Tomou um buffzinho bacana. Jack. Eu vi que a Tristana foi... Foi empada mais ainda. Eu não vi as mudanças da Tristana. Caraca, o King, jogo LOL, hein mano? Jogou bem, velho. Horra! Cara, bom mano. Dá um nível esse game aqui, mano. Ia se vir lá? Vem ceguinha. Esse jogo tá bem, bem mal pra dar uma, não é esse? Ih, morreu? Boa, Lucas Ace. Parabéns. Cara, eu acho que o Lucas Ace escolhe os momentos. Parabéns, Lucas Ace. Não é possível, cara. Olha o que você fez com o Moham, velho. Cara, a vantagem gold da DK tá toda no Cassante, tá? Eu acho que tá de boa. Tipo assim, a DK tá com vantagem, mas o Zigão tá bastante farm na frente. É o que o Eric Gap falou, né? O Gold tá no Cassante, no Cassante, na Severe. O da Severe vale mais, teoricamente. E esse TP aqui? Bom, bom. Dá pra dar o Drake, né? Dá pra dar o Drake, né? Eita. Eipa! Caralho! O Oner empolgou, o Oner empolgou. O Oner empolgou, velho. Mas aqui tá ruim, cara. Tá ruim, isso aqui tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom demais, tá bom demais. Tá fixo, ó, porra, tá fat. Demorou. Morreu, o Oner. Aí, o Zeus? Zeus? O que você fez, meu filho? O Moca demorou muito pra morrer. O Zeus tá bêbo, viado. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Showbaker jogou essa fight aqui, tá bicho? Tá de boa, gás. 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 Tá de boa, relaxa, velho, relaxa. Showbaker jogou essa fight aqui, tá bicho? O cara avisou do Showbaker, não vai mudar nada. Dois carry forte, gás. Tá de boa. Cara, uma tá jogando bem também, tá? Nossa, não tá uma carinha de T1 esse jogo aqui, não é esse? Tá com o cara. Tá com o caralho. O Farcão já tá com dois itens e meio. Nossa, mano, quase que ele dá, quase que ele dá o Smash Plus, desfileado. Correu legal. Correu legal. Correu legal. Mas levou o mid, né? Ué. Aqui custa. É, deu neutralizado. A Sivir tem que... O BTP morreu, né? Porra, velho. A gente deu uma manada, né, velho. Zingão e Sivir um do lado do outro, velho. Vai acabar só quando os dois inimigos fazem uma fight grande. Mas já eles startam o Baron. Com agora? Com agora. Pô, até eu não preciso iniciar um Baron. Tiraram... Coiso... Ah, mas eles gostam, né? Ah, mas acho que nem se eles gostam, eles só... Acho que eles estão mais tomando cuidado pra... Mano, eles têm que fightar isso, porque a Wave já foi, já. O Boran já foi. Nossa. O Boran já foi, já. É. Tem um Baronzinho, não? Boa, entra no... Na área do Baron aí, tá suave. União. Nossa, você que tá dando dano, hein, galera. Nossa, esse aronguejo que limpa a visão toda é muito cheatado também, né, velho. Eles não têm mais... Aham. Eles não têm mais nenhuma ult pra virar, velho. Ó, o Keren tá numa posição muito boa. Boa, Faker. É, vai depender dele mesmo, também. Nossa, precisa ser margarida, velho. Ó, a posição do Faker também tá bem legal, porque ele consegue ficar... Tá ruim esse bar aqui, mano. Tá ruim esse bar aqui, mano. Tá meio ruim. O cara já nasceu, já. O cara não tem top, não tem mid. Eu vou falar, hein, guys. Se querer ficar, eu não vou falar, hein. Não. Se a DK não ganhou aquele primeiro jogo, não parece que é esse que eles vão ganhar, não, hein, velho. É, esse jogo aqui, pra minha opinião, tá melhor pra ter um. Bem melhor pra ter um. Esse aí é o... O play clássico dele também. Caiu, hein, guys. Vai cair, já caiu. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. O que você ia roubar na outra, Zigg? Que loucura. Cara, olha o Mohan, mano. Mano, tá explicado que ele tá 0-5 de Noglus aí. Vindo pro 0-6. Nossa, o Faker ali. Nossa, o Showmaker. O Guma tá vivo, pô. Olha o Guma no flanco. Nossa, o Vinho no flanco. Olha o Shaker. O Shaker no flanco, o que foi essa? O que não o Shaker no flanco? O que é isso? Como o cara se viu pra parar ali, meu Deus? É, eu quero ali, mano. Ele falou triste pra poeta, o Lucas Deice tomou só não, velho. Desde quase duas da manhã, você tem que escutar essa, né? É foda, mano. Cadê? Ai, morreu. Cadê que o Lucas Deice, ele solta uma dessa no CBLOL à tarde? Não solta, velho. Que ele solta essa no LCS. Não fala, pô. Nunca na vida. Fico bem teguinha. Olha isso aí, na calcuma. Lucas Deice. O Lucas Deice lá, quando eu tava com o Baiano, filho. O Baiano perguntou o que ele tava comendo. O Lucas Deice até engoliu a saliva seca, filho. Até parou de comer, velho. Até parou de comer o biscoitinho dele, velho. Tá cheio de fome aquele dia, velho. Ai, muito bom, velho. Muito bom. O CBLOL é muito bom, velho. A CBLOL é muito grande, velho. O pior que chega no ponto que a CBLOL começa a bater geral no ricochete, né, velho? Então, a Margarida é só a facilita, né? É, os caras começam a tomar de tabela, velho. Você bate a Margarida e chega lá no ZIG. Vai ter luta, hein? Vamos. Tem como, o último Makai é muito roubado. É, o último Makai é muito roubado. Nossa, tá certo, tem que matar o Zeus, o King. Morra, morreu? Ele tem zone, o Zeus ainda, ele não morre nem fudendo. O Dodge dele vai voltar de novo. Vai morrer todo mundo, vendo essa porra. Um bom flash do Zeus. Sobrou? Vai. Nossa, eles não morreram, eu achei muito que eles viviam. Quem morreu? Caralho, quem morreu? Nossa, olha o Morra. Não, cara, não foi querer demais, né? Não, cara, é isso. Ai, Kera, você é muito bom, cara. É, é bom, é bom. Combo e morreu. Parabéns, Ax. Acabou de matar o Kera e o Faker. Parabéns, Ax. Mano, eu juro por Deus que acho que eles ganhavam essa fete. Ah, matou o Zeus também, velho. Ah, deu pento pro Sean Baker. Parabéns, Ax. Parabéns, Ax. Parabéns, e o Cavs agora, porque o Cavs vai xingar o Sky Bart, que é brincadeira, velho. Nossa senhora, aqui fudeu. Fala do Cavs, velho. É GG. Ateno jogou muito mal, hein? É GG, né? É GG, é GG. O cara tem seu embargo. Não querem. É GG. Aqui eu saí da live. Aqui eu fechei o chat. Aqui eu fechei o chat. O Clonetis que linde com ele. Vai, Cavs, apareça. Esse é o momento, cara. Esse é o momento, Cavs. Cara, perdiu de mel, já. Loucura. Parabéns, Ax. Parabéns, Ax. Parabéns, velho. A Ax matou o jogo. Mano, eu juro que era só eles terem jogado. Sem culpa também. Law é matemática, mas não tanto, né? Já dizia o ex. O Alistar deu um flash K, deu um flash Q, a Ax. Caralho que era, jogou muito. Acabou o jogo. Acabou o jogo. O jogo acabou. O jogo acabou. Ele é um refém. O jogo acabou. O jogo acabou. O jogo meio que carregou o jogo mesmo, velho. Que bizarro, velho. Por que a Ax quer ver o teu fora do Mundial? Cara, tadinho. Não tem como que eu era um refém. Cadê o Cavs? Ele deu o parecer nele? Eu mutei o Cavs. Eu não tô vendo o comentário dele. Eu bloqueei ele. Mano, a verdade é uma sombra. Nem o Cavs achou que a DK ia ganhar, velho. Não, nem os caras da DK acharam que eu ganhei assim, velho. Mano, o jogo tava ganhando pra ter um post. Os caras só fizeram uma fight bizarra, hein? Porra, foi essa. É verdade. Fala mesmo, Eric Edge. Nossa, mas o draft da T1 já não tá uma delícia aqui, não? Tá, tá bem forte. Também acho. O Cadence é muito pico, cara. Eu adoro você, velho. Pô, eu vou passar o Rumble de novo. O draft é 90% parecido com o draft no primeiro jogo. Quando ele tinha esses três picos, o Cadence falou a mesma coisa. Ele tinha Rob e Ione, ele falou a mesma coisa, velho. Tanto é muito pico. Você não falou o quê? Tem que passar a informação, cara. Baneiro é um bado, pô. Os caras acharam que o bado foi o problema do jogo. Essa Sejuani realmente tá forte, mano. MF Hell? MF Hell? Acho que é boa. MF Hell. E eles vão voltar de Leona ali, né? A Hell do Query é ruim, tá? Query não vai. A Hell do Query é o campeão deles. Acho que com esse MF Hell, eles vão pegar Alistar e eles vão swapar com o Bix, né? A Hell mesmo, Cadence. Tu é ruim com esse boneco. Vai de Lulu aí. Nossa, Blitz, Mal Kai, é forte, né? É. Blitz Mal Kai é legal. O Blitz, os caras pegam lá fora, porque eles comem com o Mal Kai, né? O Mal Kai, o Uta, e o Blitz, o Ruka, e isso explode o cara. E a Theon só tem o Alistar e a Seju Patan. Pra quem perguntou qual comp tá melhor, acho que as duas comp tem mecanismos aqui, tá ligado? Tipo, acho que é um pouco parecido com o primeiro jogo. Assim, a comp por comp, eu acho que a comp da DK é melhor. Só que, tipo, Leagues é um boneco que gosta muito de Larva. E eu acho que até um vai pegar as primeiras Larvas, com certeza. Porque é Rumble contra a Caçante, tá ligado? Eu não acho que eles não conseguem disputar Larva. Seja o Ale é mais forte também que o Mal Kai. Zega é insano de Yone. Ele é insano mesmo. O Kreme também é bom de Yone, né? Muito bom de Yone. O Kreme é gold de Yone. Mas é bom de Yone. Chovy. Nossa, o Chovy é insano. Eu acho o Chovy melhor que o Zeca, de Yone. É um Qzinho. Ai, esse cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pô, é essa, caralho. Que que é isso? Cadê o Tec? Um, três, dois, um, Q. Pum. Muita noção de Loki. Vou falar. Vou matar, né? Putsa, o Eve da B. Tô feliz demais. Eu já falei, guys. Eu sempre comento aqui na live, né? Pra quem tá assistindo a DCK já faz uns meses que eu tô sempre aqui, né? Se fosse eu fazendo essa play, sei lá. Os caras iam me buscar aqui em casa, me chamar de horrível por 10 anos, pô. Os caras iam falar, e aquele soco no Minion? Mas como é o Moran, ninguém lembra, né? Ninguém lembra, pô. Mano, na Coreia, quando tem um pé de uma série, os caras mandam flor de funeral pra GH dos caras, pô. Já mandaram uma... Já teve algum dia que você saiu lá do office do NTZ e tinha umas flor de funeral pra você? Acho que o mais perto que eu cheguei nisso, Eric, foi um dia que eu tava indo no parque Ibirapuera. Aí tinha um cara que era fã da Loud. Foi, acho que... Pouco depois que a gente tomou o Reverse Sweep. E ele meio... E ele pediu, tipo assim, ele falou num tom que ele tava cobrando, assim, tá ligado? Ficou assim, mano, próximo split tem que jogar melhor, não sei o que, tem que vencer, pô. Tá ligado? O bagacinho, tá ligado? Foi o mais próximo que eu chego disso. Cara, o pior que deve ser meio... Meio paia, né? Tipo, você fica meio sem reação, assim. Tomar um feedback na hora, assim, deve ser. É, tipo, na cara. Não era não o Neblin. Tipo, se tu puxar aí no VAR e dar um zoomzinho, era da Logitech, teclado. Não era essa marca aí, não. Nossa, o Lucid jogou bem novo. Ih, tá aqui, o véio morreu. Não é possível. Morreu, morreu. Meu Deus. Não, calma. Se ele tivesse um W ali, ele não percebe, tá? Aqui, o cara, a Helena, lembrou. Você lembra que ano passado o Scout meteu o louco no Instagram reclamando da Cloud9? Não. O pause? Ah, lembra. Ele fez pause de propósito, né? Lembra, lembra. Vai esfriar o jogo. Olha o combão aí, guys, do Balkai Blitz. Não nota ninguém, os outros. Nossa, mano, foi só uma kill palestara essa play. A gente tem muita gente aí no cenário que tá bem atrasaria, guys. 43 vezes. Oi, eu conheço um Onze, hein? Eu conheço um Onze. 43 vezes? Me atrasaria, talvez, até mais, hein, Jano? Cacete. Nossa, você jogou muito bem, mano. Cara, perca o C1, véi. Nossa, perca o C1 que eu não posso falar de nenhum, mas era um streamer, daí. Eita. Tch, eu vou falar metade. É. Pior que o Lucas, esse, ele é... Não é o YL, guys. Não é o YL. Ele, eu não posso falar, mas é um streamer, jogou em time tal, o nome dele começa com a letra tal, e não é o YL, só falando, só falando. O YL é um streamer, muitos conhecem como Goat, jogou no Flamengo. O Goat é um dos caras mais confontuais que tem no cenário. Sim, eu dei o exemplo do cara que tem menos chance de ser um cara que atrasaria, né? Eu quero fazer isso em 10 screen, velho. Mais um jogador novo, né? Sim. Esse cara vai tomar de expor, mano. Eu perdi aqui, não fica fora do Word, não. Tem mais uma chance no sábado. Obviamente, eu vou carregar se você for, eu vou só... Eu sou o funcionário que atrasa sempre o que eu não sou portável na empresa, mas... A galera tem que ficar te esperando pra eles começarem o trabalho deles, tá ligado? Legal, o P1 tá legal, parece, hein? E morreu, velho. Caralho, o Valkyrie conseguiu lutar ainda, mano. Essa parte que já foi, hein, velho. O cara jogou... Não tem follow-up, né? Ixi, galera... Ai, guys, subiu o voo, hein? Rapaz, de cá, de cá. Ah, aqui ia ter uma, né? Pior que eles gastaram muita ult no Valkyrie mesmo, velho. Porque eles não sabem, eu não acho que eles estão fazendo isso. There it is, there's the one hook, that's all you need to do, hein? Ah, e pegaram o jungle, cara. Pó? Pó, tá vivo ainda. Pó, não sei se tem um homog não, velho. Ixi, pô, ali. Acho que não. Assim, eu também tô com você hoje, boy. Eu acho que mesmo se a T1 perde aqui... Mas tá, eu ainda tô confiante que eles vão ganhar essa série, né? Mas mesmo se eles perderem aqui, eu acho difícil isso pra ele ir pra KT, mano. Porque a KT não tem que pagar deles, não, mano. Não, eu acho que a KT tem que cacife, não, velho. Acho que o pior dos casos é 64, velho. O pior dos casos. Esse Hulk foi muito bonito, né? Essa situação aí é muito broken, né? Sim. Pior que, ó, vai parecer doideira, mas eu achava... Eita, comei. Caralho, fizeram a lista de ping pong, velho. Fizeram. Nossa, mas o KT... Eita, o véio, o véio, o véio. O véio, o véio. Caralho, jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito, velho. Caralho. E é netzinho, velho. Demais, demais, demais. Caralho, o véio é muito bom, velho. Aqui é Baron. Aqui é Van Baron, galera. O véio é que é flash gênio da bola, hein, velho. Que é flash gênio da bola. Tá dando umas... Uns gueto em ponto, né, mano? Tem como, mano, o véio trola às vezes, mas ele é muito clutch, velho. Ele é muito clutch. É, o Ty tava te chamando aí pra uma parada, Nicoló. Eu tô, não. Quem tava chamando era o Lucas Ace, hein, que, mano, quando o Lucas Ace, ele despacha as malas, depois ele fica duas horas mamando pica, pô. Sobrou pra mim. Essa história aí que tava contada, pô. Sobrou pra mim. Nossa, ele caiu um quinhinho no topo. Nossa, você tem que ter um né, cara. Meu Deus. Eu vi o Ace, velho. Mas o quinhinho lutava ali, o Alistar, não? Ele ia levar o cara pra debaixo da torre e ele ia sair ainda. Não, eu acho que a gente favorita o Ports. Eu acho que é de jeito nenhum. Eu ainda assim acho a gente favorita, mas acho que a HL vai surpreender muito, velho. Porra, morreu. Ih, ó o véio. Ih, me encerrou. Pera aí, pera aí que eu já falo que o... Pô, o véio trolou aqui. Ah, não trolou. Ele não vai não, não vai não. Não vai não, não vai não. Tem muito índio já, do Cat Spawn. No jogo eu ganhei muito índio. O Bork não tava ali, né, mano? Que isso, o Showmaker tá onde? Ele ficou esperando o Gold na base? Acho que ele foi da B pra pegar a IE, não? Mas já é. É, foi pra gerar. Mas o Almo quase sei. Fala o Dintitano, assim. Nossa, abacaxi com limão? Nossa, abacaxi com limão, velho. É muito bom. Abacaxi com limão é muito foda. E aqui, barão pra ter um. Cara, que lindo. O que ele foi? Ele jogou bem. Ele jogou bem. Mano, eu quero evitar que ele não ta kill esse jogo aqui, não, velho. Não ta com esse que ele tá, cadê? Ele tem umas três no máximo, não. Não dá, guys. O véio não quer ficar de fora do Word. Ele não quer ficar de fora do Word. Ele resolveu esse jogo, hein, mano. Se ele não for MVP aqui, é marmelada, né? Duas kills só. Ele tá 0 barra 2, mas ele é o MVP aqui, velho. Ele foi glitch, ele foi glitch. Fiki tá no frame. Ih, a cara, velho. Olha o dano do Rumble subindo na face. Uh! Nossa. Olha o dano do Rumble subindo na face. Olha o ult que o cara deu, velho. Sem setafe algum, mano. Galera, eu tentei, tá? 7k. Eu tentei, vocês viram. 7k e meio. Nossa senhora. Tá ruim, mano. Eu nunca sei se é engraçado. Tá ruim a fight. Tá ruim a fight. O Deus deu ult e matou todo mundo. Ai, caralho. Assim, na hora que eles não mataram o Faker ali, acabou a fight. Evitam de bom, evitam. Calha a porra do Cavs agora, que tava falando que o seu meio quer carregar, velho. É. Devolve o Pix. Galera, sem refunds, tá? Relaxa, ainda tem meio jogo. Acabou a bateria do Mausilson. Pegou o Mausilson embora. Falei bem tido, hein? E que a... Qual que foi o first pick da DK mesmo? No jogo 2? Que eles eram... Digão. Digão. First pick não foi digão, não? Foi? Foi, pô. Foi digão. A Ateon que tava de Quark. Ah, é. A Ateon que tava de Quark no jogo 2. Não. É. Foi, pô. Vai ser de novo aqui, ó. Vai ser de novo. Ah, caramba. É, aqui vai ser Quark Paul Kai de novo, hein? Ou eles vão deixar o Quark ir embora, porque o Quark ele não tá vitorioso, né? Pô, despega Quark aí, velho. Ok, ah, mas agora o mundo é MF, né? Eles tamo se vindo no outro jogo. Tamo exe Quark então. Nidalee? Tô precisando de ajuda. Será que é Nidalee mesmo? É, é Malcaizinho, guys. Malcaizinho. É, Malcaizinho. Eu queria fazer graça, bobozinho. Treff, só que eles deixaram o Malcai passar. Veio aí, Tristana contra a Quark de novo. Deixei o make. Nossa, pergou essa meta. Tá rolando muito de novo, né, velho? A gente tá reclamando quais cota dessa matchup, bicho. Caralho, Nautilão, velho. Mano, pior que eu tô... Eu, tipo assim... Vou ser sincero, guys. Eu tô pelo 3x1, tá ligado? Da T1. Mas, pô, curti o multidraft da DKK, velho. Porra. Tá muito poderoso esse draft, hein, mano? Tá poderoso, mano. Caçante, Heltro, Tristana, Malcai e Ziggs. Porra. Pô, mas... Eu joguei o outro T de Gwen aqui, mano. Gwen aqui é muito forte, não? É bom, é bom. É bom que tá Malcai, Gwen está imune, perfeito. É, o lado de lá não tá fraco também, não, velho. É, tem que lembrar que é líder e MF, né? Match free pra Gwen. A Gwen ganha, né? Mas hoje em dia não é tão free porque a itemização de MR dos tank top melhorou bastante, né? Do que antigamente. Antigamente não era tão bom. Antigamente era um pó, a questão de jogar mesmo. Deve ser difícil acertar... Deve ser difícil acertar a ultimate da Hell na Lilia que ela andando com ela com... Nossa, foi uma boa ult, hein, mano? Os igrejaão tá rendido no bot agora sem TP. Nossa, eu acho legal, Doug. Acho que nem ia pegar, só bota o pé, velho. Acho que não ia, hein. Mas é o famoso, galera. É aquela famosa... Showmaker, 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 showmaker. Mano. Cadê a Hax falando? Falando do homem, falando do velho. Cadê a Hax? Cadê o Cavs? Cadê o Cavs? Cadê a Hax falando que se fosse a match o velho finava? Cadê? Cadê a Hax? Cadê a Hax? Cadê a Hax? Cadê a Hax? Eu não te escuto. Cadê o Cavs? Eu não te escuto, guys. Sempre tem espaço. Mano, vocês tão ligados? O W do Pox tá dando muito dano hoje, né? Sempre deu, né? Mano, o Pierre que... Mudou, mas mudou, não mudou? O W do Pox? Mudou faz um... É, quando teve o rework, ele dá bastante dano. Com esse porc novo, que já tem aí seis meses, o W dele dá muito dano, pô. O showmaker passou no W ali, ó. Tomou o W ainda. Ah, ele jogou todo feio, mano. E ele não tinha ult também. Ah, tá desmerecendo o faker, né, Hax? Eu diria que foi o showmaker que jogou mal, ó. Liga isso. Caralho, boa ult, hein, mano. Do King, hein, velho? É, eu coloquei o King, amassou. Jogou o Zeus no colo do Malkyrie, velho. É, então agora tem na Lek também. É que na Lek é um pouco diferente, não é a Season Finals? É diferente, não. Um pouco diferente. Deve ser cair na LP, isso é idêntico. Puxa, olha a ult do Emy, cara. Ai. Morreu, Lucid, também? Caralho, parece, tipo... Mano, pareceu que o English tinha sido mó bom, na real, não? Sim. Mas agora a Galaga ganha desossando o top, velho. Esse foi tão ruim pra ter um isso, não, velho. O One pegou as lavas. Não, foi em um pra um. Só o Gouboy U se ficou triste, né? É. Pô, tu faz uma build pra side, você fica splitando assim, aí dá, tipo, um minuto assim, você larga a side pra poder juntar, até ao mesmo tempo que você build a side, entendeu? Ele tá realmente tentando montar isso, ele vai comer e dar um minuto de dano para salvar o seu game. Ele também vem e eles vão pegar o TP e o Showmaker, mas o owner não pode ser melhor para esse jogo. Mas o Showmaker jogou muito bem, mano. Caralho, falei demais mesmo, velho. Puta merda, até cansei, velho. Até vou tomar uma bagunha aqui, velho. Trabalha, Nikoloff e LOL. Se ele só auto-lo de novo e sassou, eu não me importava. Não me importava, galera. Desculpa falar, a verdade é essa. Eles são bem melhores. Eles são muito melhores. Desculpa falar, mas a verdade é essa. Eles são melhores, né? Mas pior que muita gente que não tá acostumada a assistir LCK, fala isso, velho, LCK, LPL. Isso porque os caras não tão vendo LPL, eu falei. Ah, eu acho que nesse ponto é bem parecido as fights, né? Esse negócio do 2x, eu acho que é muito de mecânica em fight. Porque, tipo assim, os caras são muito melhores spells, sabe? O que é isso? Me tiraram? O Nikoloff capotou a Raquel por má conduta, velho. A Raquel meteu o Jorjopiori na live, velho. Eu não acho que eles são tão ruins assim, não. Se perder, tem mais uma vaga assim, guys. Poxa, cara. Tá muito esquisito essas entradas aí do Lucid e as UTs do Aeming também. Rapaz. Não tô gostando, galera. Mano, na verdade, é uma só. O Kueza ficou feliz quando aquele minion deu o último hit no next. Eu também fiquei muito feliz, Iza. Eu também fiquei muito feliz. Mas acho que ele ficou mais feliz do que quando eu fui com a Biela no Saber Law, velho. Nossa, tô velho, velho. Já foi. Meu Deus, o Faker jogou mal, hein? Nossa, a T1 comprou uma fight e todo mundo é muito longe, não? Uma botlane muito longe. Meu Deus, vixi. Cara, o Lucid tá... O Mohan, sim. O Mohan jogou muito, né? O Miguel tem W, né? Esse malcaizinho do Lucid tá meio bambu, viu? Mano, acho que o... Esse teclado aí que ele pegou, velho, por derramar água no outro, ele super errou, se pá, Iza. Tinha que derrubar o mouse, tinha que mudar o mouse, se pá, mano. Eu acho que hoje, o melhor time da... Será? Ele tem ult e ghost? Será que ele morre um passo assim? Não morre, não. Acho que ele tanca até. Ó, tô enxergando. Tá, o borre, eu acho. Tá, o borre. Ele morre, pô. Morre, eu morre. Pô, é, ganho, pô. É, ganho, ganho. Morreu. Acho que ele só não morria se ele usasse o W no Nautic, usasse ele como pezinho, tá ligado? Aham. Seria o well played, mesmo. Não será ruim de morrer, mano, e perder a ult ainda. Dei com 47. Ih, a T1 vai fazer mais... Ele gastaram muito de curso também agora. Boa play. O Mone tem flash, tá? Ai, ele tem flash, né? Ai, ele errou ruim. Nossa, mano, é só assim. Meu Deus, Mohan. Foi bom esse ninguém? Nossa, o Mone nem gastou flash, mano, pra botar o... Meu Deus, ai, bom flash de jogo. Nossa, a T1 vai ganhar, viado. Meu Deus. Ai, eu fico triste com uma dica dessa, guys. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, que eles podem jogar. Calma, que a gente vai ter TP. Relaxa. O corte tá dando bem, calma, calma, galera, calma. Calm down, fellas. Calm down. Nossa, mas eles vão... Acho que a Gwynn carrega, hein, guys. Tá de boa. É. Os caras vão tentar escutar esse Drake ainda? Tem p do showmaker? Nossa, o Felipe tá longe, tá? 15. 3x3, isso aí. Faker tá no caminho, mas também é o Mone. Calma, Trombo. Calma, Trombo. IG, Trombo 5. Calma, velho. Nossa, vocês quase... O que é isso? O Warner não morreu, mano. Ai, fechou, não morreu. Meu Deus, ele fechou. Vai morrer, vai ficar vivo. Vai morrer. Será que esse time do flash do Warner tá certinho ali? Acho que tá. Terminou isso, velho. Acho que tá, hein. Terminou, terminou. Nossa, mano. O Flash do Warner? Cara, que play, que play. Fissana de ter timeado bonitinho o flash dele, tá? Sim, velho. Se os caras timam 10 segundos errado, o anelio é o flash. Sim, podia roubar. Caramba, mano. Insano. O showmaker tá muito na frente, né? Fightzinha do game, hein? Fightzinha do game. Vamos ver. A Gwen tá dando B pra pegar a flank mesmo ali? Eles vão só give a alma? Acho que a gente tá dando B pra ver se o cara tava indo pro GG lá, o Tristana, tá ligado? Pô, mas foi bem, a fightzinha do game não foi, não foi muito a fightzinha do game, né? Exatamente. O Keren morreu, hein, né? Nossa. E aí, cadê o Wave? Pegaram o Wave? Pô, não é estranho esse aqui, não? Vai ser GG. Não, não vai ser GG que não tem Wave, né? Pô, mas vai ficar muito tempo com o moto, os caras, não? Uma e o... Um minuto, o moto, pô. Um Baron? Quem que vai... Eles conseguem segurar esse aí? Ah, vamos ver. Porque eu acho que eles pegam o anive, tá ligado? Vou falar pra você que a Tristana de Zigão leva bem rápido. Leva bem rápido, né? É, sei lá, hein? Olha o spec chato aí, gente. Nossa, o cara sabe muito, né? O Wave 1, né, mano? Cara, é gênio, esse spec é muito legal. Ah, mas eles estão. Pô, só com essa Wave dá? Dá pra levar só o anive, eu acho. Sim, acho que é só o anive. Mas depende. Ah, eu não tenho flash. Ô, Lucid! Ai, bom engage. Saiu. Morreu, não? Não precisa de Wave, precisa, pô. Tá doida? Nossa, não dá dano na toa, gente, sem Wave. Aí tá sacanagem também. Tá vendo o Minion canhão ali, pô? Só preciso de dar um Rzinho do Faker aí no Minion canhão. Pô, vai ter Wave mid. Ai? Ai, não morre não. Ai? Só sai, galera. Morreu? Caralho. Morreu. Tem jogo? Tem jogo? Não, né? Pode ser nada. Acho que não tem T1 ainda. Tá por isso mesmo. Muitas T1. Só trollaram mesmo. Caralho, cara. Levou a T1 do mid dos ex ainda, graças a Deus. Ei, tem gauge? Engage? Bota no live, pô. Bota no live, bota no live, caralho. Speck Challenger. O Under jogou. Ah, tem KSS. Não, é, tem KSS, tá de boa. Nossa, Chumbo morreu. Chumbo morreu, Chumbo morreu, guys. É de jeito? Não, não, não. Morreu também, né? Pô, eu acho que eles vão tentar puxar o GGM, será? Com Wave? Não dá, né? É Ziggs, é Ziggs, não dá não. É Ziggs, não dá, né? Ziggs vai nascer. Legal, não dá não. Assim, o Ziggs dava, hein? Caralho. Olha lá, agora querendo pegar o Wave já, né? Se precisar. Não, tá, não. Ele já tá guardando só, ele quer. É. Não, não, não. Se precisar, né? Falando, né? Nossa, outro Baron Free, né, será? É que eu acho, montar um skin. É possível que vai cair Free assim, esse Baron de novo. Nossa, tá ótimo. Eita, olha o TP do Zeus no flanco. É, tem. Ah, já viram o Zeus, viram o Zeus. Pô, mas o Ziggs, ele é rasga... Nossa, o Zeus tem isonias? Ai, ai. Caralho, me dano. Meu Deus, acabou o jogo. Pô, o Zeus trabalhou. Acabou demais ou não? Antes de morrer. Ainda não, hein? Que isso, Kery? Bom, não tem way, por enquanto. Ih, morreu o Faker. Acabou, acabou, acabou. Acabou mesmo agora. Agora, agora acabou mesmo. Agora pode ver isso. Vamos para o quinto game! Dois a dois. Dez cards dando o Ziggão, né? Oi, holy shit, mano. É, galera. Agora, T1 vai para o bonside, mano. Será que eles banem Ziggs? Não banem. Eu conheço a T1, velho. Fala aí, Eric, esse não banem Ziggs, né? Parça do Zeus, né? Eu conheço esses caras, né? Será que você acha que o Ziggs tem um problema? Ah, eu acho que tá fazendo muito conforto. Tipo, conforto demais, jogo 5. Eu acho que a Tristana foi muito forte nos dois jogos aí também. Eu diria que eu favori Tristana ou o Ziggs, né? Mas conhecendo eles, eu vou banir nada de novo. Não vou nem porra nenhuma. Conhecendo eles. Mas eu tô contigo, Eric, acho que o Tristana encheu mais o saco esse jogo. É que eu acho que o Ziggs habilita muita coisa. Tipo, eles conseguem ficar confortável o bot. Eles já tem o AP, então eles podem jogar de AD mid tranquilo. Não precisa se preocupar muito com o jungle também. Os barons da DK foi muito boas, mano. Eu acho que se não fosse os barons, eles estariam bem fodidos no jogo. Mas eles pegaram uns dois barons ali e conseguiram manter bem de boa o jogo. É, e o negócio... Ah, finalmente a Ashe, né? Não pegaram o Tristana. Agora tem um pane, não. Não alocarem essa Leone. Caralho, ô guys, tá liberado a criticar já? Tá, tá. Mas posso falar a verdade? Esse Dress de DK não tá uma porra não, velho? Tá feio. Tá feio mesmo. Caralho, LeBlanc, mano. Não gosto muito de LeBlanc e Lira, hein, guys. Ah, mas é LeBlanc do Showmaker, velho. Ele faz acontecer, moda-fé. Não, ele faz acontecer mesmo. Ele faz chover mesmo. Assim, essa match não é boa pra LeBlanc mesmo, não. Mas Showmaker, ele faz chover, né? Ele vai de TP Ignite pra dar uma ajudada na match. Ah, guys, eu preferi a comp da T1, mano. A comp da T1 é um V. Vamos ver. Vamos. Cara, o que tá acontecendo? Saca, saca o que eu tô falando. Eu não tenho certeza, não tem como você repetir, velho. Ah, não vai dar. Não vai dar, né, Gabi. Ah, inverte aí, então. A inverte morrer de um jeito. Ah lá, tiver dois caras mid, pra esquipar a matchup no top, aí muda o bot, não muda porra nenhuma, Guilherme, mas que o Paeche agora. Paeche pop. O Lucas Aicis todo pistola, bolado, aí ele meteu um Agora Fala Sem Gaguejar. Ah, meu Deus do céu. A gente viu, sei lá, pô, Uzi no banco, Reckless no banco. Ele tá, morreu, morreu, morreu. Ui, esse cara é bom de pop, velho. Esse cara é bom de pop, velho. Vai ter Dyvan aqui, guys. Vai ter Dyvan. Caralho, tirou flash ainda, mano. 2x4. O Figer tá cagando na cabeça do Showmaker, né, velho. Depois daquele ganho aqui no mid. Valendo que essa match é ruim, mas... Jogar essa match sem Ignite não dá, não. Ele jogou de QP Ignite uma vez, mas não sei por que ele não pegou dessa vez. Será que ele esqueceu? Ah, me deram um sub. Kera morreu, não. Valeu, Temos. Morreu os dois, não. 2x4 de graça. Tá cheio no teu fundo. É que tão lavando o quintal aqui na frente, eu acho. É, é a mangueira. Calma, pai. É, tão lavando o quintal. Paizão, quando tu lava o quintal? Tu lava ele? Vixe, calma, Lucas. Tô lavando a mangueira aqui, paizão. Eu não pego na mangueira, não, Lucas. Eu não começo, não. E não sei o que eu tô pegando na mangueira. Eu moro em apartamento. Você não começa, não, senão o Nicoló vai conversar contigo. Eu moro em apartamento, Lucas. O Nicoló vai conversar com o que ele, Rodrigão. Calma aí, Lucas. Calma aí. Ai. Morreu, legal. Morreu. Morreu, morreu. O Zeus foi também. Morreu, o Zeus também. Vai dar down isso aqui, não vai lá não, Lucas. Essa liga tá forte pra um cacete, velho. O Lucas é isso falando que os caras tão pegando na mangueira e tá cheando atrás dele. Tá estranha essa história aí, hein, galera. Tá bom contar dessa porra aí, hein, velho. Tá bom contar dessa porra aí, hein. Vai roubar? Ih, morreu. Nossa. Flaixei. Caralho, não morreu. Ele morre, não. Tentar acertar aqui. Aqui ele tem flash, né? Ah, é disponível. Coisa do Vasuki, cara. 5x40 geral. Nossa, morreu. Ah, é ruim, mano. Ai, errou o Evinho, mano. Ah, tu viu, você viu o que o Kera fez, né? Parou o ult, o casting da ult com o Recall. É. É pica isso aí, mano. Mano, o Zeus tá viajando esse jogo aqui, não tá não? O Zeus não é muito conhecido pelo caçante dele, né? Tô falando, ele é ruim nesse mestre. Acho que ele não vai perder, não. Tá bastante certo pra frente. Eles vão ser sanduichados, né? Vai dar play, baby. Ah, acho que não tem ult. Ai, meu Deus. Eita, pô, ult. Olha o Mohan, véi. O ult de higiene da pop. O Mohan não tinha ser leona, né? E o Zeus foi, não? Acho que ele não acertou. Eita. Ah, ele foi, ele foi. Nossa senhora, né? Acho que o Mohan não acertou um R até agora, véi. Guys. Pô, tu é que tá pra trás, não? Meu Deus. Morreu o One. Vai comer o Uzi. Morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu por um negocinho da Lillian. Tá queimando. Meu Deus. E é baro. Aqui é Nash, aqui é Nash. É, aqui é Nash, para de... Atene vai perder, guys. É Nash. Atene vai perder. Meu Deus, Atene. Você prometeu fazer o quê, guys? Acontece. Esse TP do Zeus lá em cima não foi troll, não? Tá, agora? Muito cedo? Foi um pouquinho. Atene vai só começar ali o... Clássico? Move clássico deles? Pô, galera, mas não tem uma pink não, uma orgzinha? É. É, então. Acho que... E o cara consegue que eu subi, não? TP do Korra aqui. Nossa, e vai... Tem ult da Zyra já... Já tomaram um flank ali de todo mundo. Nossa, é Showmaker, que isso! Morreu, não? E passou um trouxa ainda. Caraca. Que dano, hein, mano? Ele é bom de dar blanqueado. Eu usei os maus também, viu? Na arcaneia. Morreu não, morreu não. Tá de boa. Esse Nair não tá forte, não, mano. Eles conseguiram uma soul point e mataram ainda o AD. Ah, é, foi um plus um, né? Pararam um barro. O Nair não ganha do caçante. Nossa, quando joga, não ganhou um? Mini? Não, ganha, mas... Caçante dura bastante. Moran. Um, bom engage do Moran, hein? O Nair não tem ult aqui, velho. Ih, pegou o MF, pegou o MF, pegou o MF. Ai. Nossa, não pegou. Ele não conseguiu ultar, tá, gente? Nossa. Acabou. Nossa, King, que isso, cara. Que isso, galera, que isso. Eu avisei, eu avisei. GG, eles querem da GG? É GG. Acho que agora acabou. Não tem Clear Rave, não. Agora acabou, não. O que ele vai fazer? Ah, não sei, tá tentando... Sei lá. É, eu vou justo. Guys, o veinho vai ter que jogar sábado, mano. Mais um jogo, velho, jogar. Guys, T1, jogar sábado, tá? Contra a KT ou Fox, 3 da manhã. Quem não sabe que vai estar aqui? Remoto com o Taizão, 3 da manhã. Quem vem? Opa, levanta a mão. Então... Bom, galera, vamos ser sinceros. É uma sacanagem, o Lucas. Ele está divulgando uma live que ele não vai estar, velho. Eu vou estar à tarde, só na Libertadores. Bem-vindo, né? Tu vai estar dormindo. Eu estou divulgando para te deixar grande, irmão. IDL e Taiz, vamos, chat. Quem é o Taizão e o IDL? No caso, esse... No caso, esse... Me quer no IDL só para poder dormir de madrugada, né? Não, não. Para a gente ir do, pô.